Vem me dar um papo, vai me me tacu-tacu-tacu E você vem me encender, uma vapa com uma banca Vou galetizar, toma que tá pra nada Amor, é difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu covete Você acerta, tá marcando o seu lugar Foi bom enquanto eu durar Amor, é difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu covete Você acerta, tá marcando o seu lugar Foi bom enquanto eu durar O segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se arrota no meu Deixa essa rapa lá colar de mim Deixa essa rapa lá colar de mim Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando, eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa lá colar de mim E eu fui depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Tropa do sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Tropa do sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se boveu Sabendo que o Didi é leão Problema é seu se você se boveu Sabendo que o Didi é leão Problema é seu se você se boveu Vai mal, vai, Dinho É creonela, porra Pézinho, 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 pézinho Ombro, 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 ombro Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Joga E seu balinho tá com longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Morde a cara, cala, taraponda Ela vai te jogando na roda do lança Tá louco, eu entendo Ela já é meu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Vou catucar vendo tapa no vento Ela já é meu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapento Ela já é meu quando eu botei dentro Oi, oi Parar, parar e ver a Joga vem Mas isso É bop, bola É bop, bola É bop, bola Relaxa, você tá mais Um, dois, dois Eu e minha pessoa, ó, ó Dá a batinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala Dou pra santo, não Quando nós abano o rabo Eles lá te voam, eu e minha pessoa, ó, ó Longe de mim assim não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentando, juntando Conciliação Mas desse bebê não para não Tu é minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta, toma, é só tapo na raba Hoje é sequência só de botar Da sequência de botar Sem jantar Quero me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa perca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Que me estiga, vem na pique, se amarra na perca Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Vem que exalta a samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado Pois, 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 pois E me bota, 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 pois É um quibu, é um quibu, é um quibu, é um quibu É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito, e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto, vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinho Tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Mulher, 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 mulher Vem jogar aniversário, vem chupando meu cacete Toma peru Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar muito tempo Eu não sei o que que você Vai escapô, tancapua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que bã Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Brasil Pai, Pai, Pai Pai, Pai Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai É quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta Rebola no picaneta Escuta a batida do nada, ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now Lick it, do it, lick it Just like you to my leg My back, lick She's inside Mas eu sempre pego viagem Se ajunta com as a nuva pra dar sentada Aprende essa b*** de jeito com Gosto de f*** com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz do que as outras Vambara, mulher! Vá, vó, 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 vó Compressão, só pra pô, fato do maldadão rio! Já joga de Chifrascarão Diferente para pesão Vai pintar no meu coração Oh jogo viagem de arreal Uma pince choque, pa pé, só Para essa malvada Ela só quer Solar Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, papapá, tá nessa maldade Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo que nós dois matava Aula, era só tapada na boneca da nada Vai tomar sessão de trape igual toma batada Não pode parar, pode tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I thought it was love Know you're nasty, know you're nasty Don't go out of my house, it's hot and tax I'm picky with my women, I'm beside you Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de você Meματα de novo, eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela, ela Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa Tus pênis pra amanhã, meu coitor menor E purica vimção que eu vou de abril, em collection no of overhead E com noivo é tudo o que eu kourou Nego do dedo, a de boa de gente Sinto um... Para! Trava! Eita as águas? Tá descendo até em casa Tá descendo até em casa, mulher Tá descendo até em casa, mulher Tá descendo até em casa, mulher Tá descendo até em casa É vago pra lá Acheca de acalma Calma, deixa o pirar Relaxa, mãe Vem, 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 vem piranha Vem sapada, vou botar Vem sapada, vou botar Vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai Trava Para Pregueira do tique Vai pegar assim VU, VU Vai, cara Então joga o cabelo Vai, vai, vai VU Dá, dá aquela cavalo É vabubá Acheca, checa Balança o brim, balança o brim Estou no passinho Vai, 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 vai Vamo lá beber Eu, por favor Tchau, tchau. Ela manda beijo pra escarão De quatro, de quatro, de teijão Vai com calma e cora o chão É a cavala mesmo do peitinho e do bundão Tiktok ela faz os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Tchau, tchau. 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 Alô, poderia falar com o GNK? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, me trouxágua, cabrinha Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Bebilha, bebila, 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 bebila da puta Bebilha, bebila, 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 bebila da puta Bebilha, bebila, 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 bebila da puta Cara fechada, e o bolãozinho tá de lado Pique, mó botão, também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo, já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com mão, pra te levar pra suíte Vou bancar pro verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar o chão vendendo Brota na minha casa, eu vou te dar o chão vendendo Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a rabo é gigantesca Então apita Tô lá em casa, pode virar, apita Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por nem assustado, é por nem assustado Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar o chão vendendo Brota na minha casa, eu vou te dar o chão vendendo Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pinde esse rabetão Ela janta roupa Faixa que assenta Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de o que ela falou pra você Desconsidera que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar Sua passão dos envolvidos Da baco e a peça vira Ela cansa de um progresso Adolescente a peça vira A caminha, a caminha, a caminha O cabulho da rapida Saca, a caminha, se torta A plantela, lá desculpa Se ela se torta Vai te dar uma mata Vai te catuca, vou te porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Eu te bota pra acertar Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, porra Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Só tá aquele pique Que desistência mesmo Sabe como é Que desistência mesmo Vem, princesa Oi Ei, oi Eu tô viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo Pra chicar um de pato de quatro Que terão Vai cantar no meu coração Uh, uh, uh Uh, uh, uh